Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o PSD viabilizou todos os anteriores pedidos de autorização e de renovação do Estado de Emergência. Também vai viabilizar este. Os dados são o que são e entendemos que o Governo continua a precisar que este regime excepcional vigora para poder implementar medidas de contenção à pandemia. Sabemos, desde o primeiro dia, que essas medidas atingem severamente pessoas e empresas. Mas entre a tormenta de uma crise económica do país e o risco sério de saúde e da vida de cada um de nós, não há por onde escolher. Sem vida não há economia e sem saúde a vida não é a mesma coisa. E, portanto, não faremos nenhum aproveitamento político gratuito desta ou deste flagelo. Mas, da mesma forma que a Covid não pode ser terreno fértil para expor as fragilidades do Governo, também o Estado de Emergência não pode ser uma máscara para esconder os seus erros. O Governo, no verão, esteve confiadamente a banhos quando devia estar afincadamente a trabalhar na estratégia de recuperação dos milhões de consultas, tratamentos e cirurgias que as suas opções políticas comprometeram. Também, por isso, não foi capaz de trevar o brutal aumento da mortalidade e não foi diligente nos lares para conter os contágios e os óbitos da população mais idosa. Não há quem não receie que, se o Governo não acertou no plano da vacinação da gripe, também pode falhar no plano da vacinação da Covid. Até porque, restringindo este plano e a sua aplicação aos centros de saúde, é muito difícil que estes centros de saúde, sem receberem orientações e sem terem dados centralizados para organizarem os processos de chamada das pessoas, possam desempenhar bem o seu trabalho. Tudo isto causa legítima apreensão e desconfiança, agora maiores, com regras mais abertas que se anunciaram para as quadras de Natal e do Ano Novo. É compreensível, como já aqui foi dito, que se pretende a suavizar um nível de cansaço e exaustão com tanta, mas tanta, contraditória, confusa e injusta proibição. Estamos todos ansiosos por passar o Natal em família. Mas, Srs. Deputados, o dilema persiste e a adesão à realidade tem mesmo muita força. Os contactos próximos favorecem os contágios e a ciência explica o que a seguir acontece. Os números disparam. Com a vacina a caminho, ainda que distante, ou o Governo é ponderado e inteligente, ou é simpático e popular. As duas coisas, ao mesmo tempo, podem não dar bom resultado, pode ser explosivo e pode fazer detonar a bomba relógio. Na última semana, os contágios aumentaram 4% e só não aumentaram mais porque o número de testes diminuiu e os óbitos subiram 7%. O Governo português é o único na Europa que não implementou medidas de restrição de circulação entre conselhos nos próximos 15 dias, mesmo naqueles de elevado risco. E que se saiba, é o único que não deu nenhuma indicação de referência para o número de pessoas que deverão agrupar-se nas reuniões familiares ou para adotar comportamentos padrão. Nós não devemos nem queremos cair na caricatura de outros países que implementaram medidas consideradas anedóticas. Mas temos de ser mais racionais e mais frios na análise. Se quanto aos festejos de fim de ano, nos parece de bom senso limitar a liberdade de cada um com regras mais impositivas, já quanto ao Natal, a equação, sendo de mais difícil ponderação pelo significado que tem, não dispensa, ainda assim, a definição de indicações mais claras que auxiliem a decisão moral de cada um de nós. Senhoras e senhores deputados, este ano também haverá Natal, mas será seguramente um Natal diferente, diferente para que não seja o último e para que a família possa, em paz, celebrar e glorificar a vida. Muito obrigado.